Hoje eu vou ver memes da atualidade Isso mesmo, memes incríveis pra você rachar o bico Tipo esse daqui Eu não vou falar muita coisa que eu posso se cancelar Na moral, eu não vou fazer um tente não rir Porque eu não consigo ver uma pessoa caindo e se ferrando toda no chão Que eu começo a rir, cara Olha lá, um cachorro, beleza, beleza Nossa, a velocidade, a cara dele Que que foi isso, mano? O cachorro começou a cagar do nada Vamos pro próximo E aí, Matheus? Pô, bem pequena, né, mano? Achei pequena Me ganhou de cara, não Essa casa é pequena? Não, não, beleza, beleza Se liga, esse bairro aqui é bom? O bairro chove, pá Não, aqui no bairro chove, mas aqui na casa não chove Se chover, a gente entra pra ver Vou mostrar pra vocês o segundo andar agora Incrível Matheus, calma, Matheus, tá ficando maluco, cara? Pai, essas caras aqui sob e descem, pai? Não, essa escada aqui, ela só sobe, mas Eu tô ligado que é uma zoeira deles, mas Pelo amor de Deus, imagine se existisse uma escada que não sobe e não desce Isso não é nem possível A gente vai consertar ela, cara Aí como é que faz? A gente sobe ela, aí como é que a gente faz pra descer? Tem que pular lá de cima? Calma, mano, calma, mano, calma Eu quero comprar, cara E aí, vocês estão gostando da casa? Não me toca Buraco desse aqui, pai? Isso aqui tá incrível, mano Esse cara, velho É, se bem que a piscina é um buraco no chão, né? É, um maior buracão, mano, qual foi? Calma, calma Pô, eu peço até desculpa, mas a gente vai consertar esse buraco aí Mas só isso aí, só dois rapinhos, só? Vou escovar só dois dentes, ó É apertado, meu amigo Meu amigo tem mil piinha aqui, ó Tem mil piinha? É Tem mil piinha no banheiro dele? Não, ele tem mil piinha ali, é Eu não ri, tá? Eu não ri, pode ficar tranquilo Olha só Ele tem até a de solar aqui, ó Ah, ele é outro buraco, mano Acho que fica, hein? Tá foda, mano Dois chuveiros Qual foi, mano? Dois chuveiros, duas pias Não, tem dois privados também Tem uma ali e tem uma aqui, ó É uma pra fazer xixi e outra cocô? Isso E se eu quiser vomitar? Mas tu também é chato pra caralho, cara Bora pro próximo Próximo Eu não vou falar nada, só vamos pro próximo mesmo Não estou afim de ser cancelado Não, não, pera que apareceu dois memes incríveis aqui Um cara que desmaiou antes do brinquedo se mexer E um que é literalmente um gato com toque Eu não vou falar nada, só vou, né?